Antes da meia-noite, segundo levantamento feito por uma empresa especializada em comportamento. Eu pensei que era eu. Não, é a nova geração, coisa boa. Quando dá 11h, 11h30 eu quero ir pra casa. Coisa boa, coisa boa. Mudança de hábitos. Né, Juliana? Quer que explica isso? Isso mesmo, Renata. Mudança de hábitos. Tá ligado? Estou me ouvindo? Perfeito. É isso mesmo. Mudança de hábitos, né? Não são os mais velhos que estão acostumando a sair mais cedo das festas. Geralmente, em acordo com os dados do relatório Covid-Tel, são dados recentes. De 2023, essa instituição analisa os hábitos da população. Eles analisaram ali que a geração Z, que nasceu ali entre 1995 e 1995 até 2010, está tendo hábitos diferentes, hábitos noturnos diferentes. De chegarem nas festas e saírem antes da meia-noite, inclusive bebendo bem menos. A gente está aqui com a Eva Carine, que é psicóloga, para a gente entender um pouquinho, né? O porquê dessa mudança nos hábitos noturnos dos nossos jovens. Eva, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. Realmente, é uma mudança, né? A gente costumava ver os jovens que passavam aí, atravessavam a madrugada, aproveitando as festas, curtindo. A ressaca, no outro dia, era algo que era natural, né? Vinha mesmo assim, não tinha essa preocupação de certa forma, mas a gente está vendo aí os hábitos noturnos. O que pode ter influenciado nessa mudança dos hábitos noturnos? Bom dia, pessoal, bom dia. Na verdade, a gente pode ver que a gente tem uma galera aí que está dando prejuízo às farmácias, na verdade. O que ressaca agora está ficando para os mais velhos, né? Tem procurado, inclusive, a matéria que vocês propuseram aí a olhar, ela traz a ideia de que os mais velhos também têm procurado mais a saída, né? Os bares, as festas, as bebidas, e dá mais trabalho aí na questão do pós. E os mais jovens têm tido essa ideia de vou ficar mais em casa, vou fazer uma programação, mas mais em casa, né? Tornar mais caseiros. Teriam várias explicações para isso. Uma delas, né, que aí acho que você também vai citar, é esse pós-pandemia. Esses jovens, e agora, eles se desenvolveram durante a sua adolescência, para essa juventude, nessa jovialidade, na pandemia. Eles eram adolescentes nessa pandemia, saindo aí dos seus 18, 19, 20, nessa pandemia. E a pandemia trancou a gente, né? Então você teve que se virar para socializar dentro de casa. E isso parece pouco, né, mas a intensidade que foi, fez com que isso tornasse um hábito muito forte. Então, se a pessoa já tem uma tendência introspectiva, né, por mínima que fosse, né, aquele festeiro, ele já começa a, vou festar em casa, né? Aquela preguiça de sair, ela não é tão normal. Nós, seres humanos, fomos feitos para trocas. Então, nós somos um ser social. Socializar quer dizer sair de onde eu estou para ir para outro lugar. Não quer dizer ficar em casa e agora eu sou um ser virtual. Isso não é socializar. Socializar é sair de onde eu estou para ir para outro lugar. Então, quando eu digo que eu vou ficar em casa, isso vai trazer na ideia de uma fobia, né? Eu estou me afastando, me isolando. E essa ideia de trazer as pessoas para perto de onde eu quero ficar, vai gerando um egoísmo social também. Então, mais do que um novo hábito, talvez isso seja uma nova problemática. Não é que eles estão se tornando, e aí eu dei uma olhada também na matéria, não é tanto que eles estão se tornando uma geração mais saudável, porque, ah, não sai mais para beber tanto, para ficar acordando até tarde, né? Tem esse ponto que é positivo, né? Que as indústrias de bebida, né, alguns citam aí, estão procurando outras alternativas, porque esses jovens saem, não querem mais beber, porque no outro dia vai fazer uma atividade saudável, procurando mais academia, outros esportes, outras coisas. E aí tem que ter cerveja, zero álcool. As indústrias estão investindo nisso. Mas tem um outro ponto de evitar socializar, né, evitar uma atividade de lazer extralar, né, então os jogos ganham mais, né, atividades com telas ganham mais, os índices de transtorno, como depressão, ganham mais, porque interações virtuais têm aumentado, o compro de livros têm aumentado, ok, conhecimento cresce, mas interações diminuem. Então, tem dois lados da mesma moeda. Tem um ponto positivo da saúde, né, individual, mas o coletivo fica com um rombo aí, né, no prédio indicado. A gente vê muito como uma questão de preguiça mesmo, né, Eva? Eu não estou querendo sair, eu vou precisar me arrumar, eu vou precisar me ajeitar, eu vou estar num ambiente muito cheio, eu vou encontrar muita gente, mas existe realmente um certo problema aí, como você disse, né, porque muitos estão escolhendo realmente ficar no sofá, né, como a gente passou esse período da pandemia, mais em casa, mais recuso, ficar em casa, sozinho, às vezes, realmente, né, utilizando a internet social, jogando, do que estar com pessoas. Então, realmente, existiria ali um ponto positivo, como você disse, né, que é o ponto de ingestão de álcool, de problemas de saúde aí que podem surgir, mas também problemas que também podem surgir, né, com esse pessoal preso dentro de casa, sem querer socializar, né. Isso, é o que eu estava conversando com uma colega de trabalho, minha amiga, esses dias. É uma geração, na verdade, que diferente da geração anterior, né, e talvez a gente está por vir, porque você vê que são as crianças mais agitadas, né, não dorme cedo, não quer fazer nada que é proposto quanto regra e ordem, né, porque isso aqui é bom pra isso, não segue. Essa geração intermediária, a EZ, ela tem uma proposta de, nada me é proibido. Então, eu posso viver qualquer coisa. Se eu posso viver qualquer coisa, eu tenho escolha de fazer o que eu acho que é bom pra mim. Então, se eu acho que é bom pra mim, ficar em casa, ficar no sofá, não sair hoje com tal galera, não ler tal livro, não ir pra tal colégio, não fazer a faculdade quando eu me informo, não ficar me desgastando no cursinho, não ficar no telefone até outras horas, né, conversar mais com meus pais do que com outros amigos. Eu tenho essa opção, né, de ser tal religião, não ser tal, não acreditar em nada. Então, eles têm essa facilidade, que a outra geração anterior tinha pressões diferentes dessas, né, então isso interfere diretamente. A pandemia, ela deu uma abertura diferente, né, pra esse desprendimento, porque aí vem a questão de convivência diferente também dentro de casa, tem outras problemáticas envolvidas. Mas, já era uma geração que trazia esses contextos do questionamento, mas por que eu vou fazer isso, né? Eu posso escolher outras coisas, por que eu vou fazer isso? Apesar de parecer uma geração perdida em algumas coisas, ela se encontra em muitas outras, porque tem muitas escolhas pra ela, ela não se perde nessas escolhas, ela tem muitas opções, ela curte essas opções. Diferente da anterior, que parece que tinha que ter uma opção, e aquela pressão, e carreira, e morro naquele trabalho, sabe? E a próxima geração é que também já é preocupante, porque vai ser totalmente diferente dessa Z, vai ser assim, de super cuidado. O menino que não sabe nada do que quer, tá perdendo uma tela. Então, a gente tem três cenários totalmente diferentes pra lidar. Então, a pandemia afetou, temos um público que tem preguiça de socializar, tem preguiça de escolher se divertir, vamos trazer esse termo assim, né? E é um hábito que pode ser mutável, mas não é por quem está no seu conforto. É mais sobre zona de conforto do que sobre qualquer outra coisa. Se está bom pra mim, por que eu vou mudar? Só vou mudar se tiver um estímulo muito grande. Que estímulo vai ser esse? Não sei, a gente pode tirar por vários festivais, por exemplo. que seria uma presença em massa de vários jovens, né? Sei lá. A gente teve Rock in Rio, a gente teve São João agora, a gente vai ter aí o Iru, a gente teve o Festival do Inverno, que está tendo agora também. E você vê que não é aquele mesmo engajamento, principalmente dessa galera até 18, 25, 18, 25, 18, 28. Não é um galeta que está, vamos, é tipo, ah, eu tenho que trabalhar, não vou nada, né? Ah, não, vou não, vou ficar cansada. Ah, minhas costas tem que ficar em pé. O show é calmo. Não vou não, os nossos no teatro, eu ia. Melhor a gente ir em casa. Isso é realmente um dilema, né? E acontece muitas vezes. E, Eva, a gente percebe também nessa geração, né, que escolhe realmente ficar em casa, mas escolhe ficar em casa não para colocar em práticos extremamente saudáveis, como acontece, como está fazendo exercícios. Às vezes, essa galera fica em casa para passar a noite jogando, a noite interagindo virtualmente com pessoas e não querendo realmente estar ali fisicamente numa festa, conversando, socializando. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Porque é preocupante a gente ficar isolado dentro de casa, mas também é complicado situações como a gente vê, né? De bebê, de outras situações que a gente encontra quando passa a noite e em festas. A questão de equilíbrio é interessante para que a gente realmente viva bem, né? E tudo que a gente precisa viver. Isso. É o ponto crucial, né? Saber qual é o seu meio termo das situações, o seu limite das situações. Se você só ficar em casa, você vai virar o quê, né? Um homem das cavernas que não interage com ninguém, não quer saber da vida de ninguém, você vai virar um grande egoísta. Você não foi feito para ser um grande egoísta, você é um ser social. Social é viver em sociedade. Tem pessoas que vão ter dificuldades de socializar, mas elas vão precisar socializar, né? De alguma forma, senão elas vão virar o cabeção, né? Vão enlouquecer. Se a gente não interage com outras pessoas, é o que acontece. A gente fica tão na gente, e é tão insuportável ser tão na gente sozinho, que a gente enlouquece mesmo. É o que acontece. E aí, as sessões de terapia, né? Tem um cheiro de pessoas que realmente se colocaram tão dentro de si que não sabem mais viver com os outros, né? E estão lá para tentar entender como conviver com os outros. Outros não. Estão vivendo tão com os outros que não conseguem olhar para dentro de si. Então, qual é o limite disso? Entender que eu preciso conviver com o outro, preciso conviver comigo. Toda essa esconda é uma falta. Já diria o meu amado Freud, né? Mas a gente precisa entender. Se eu vivo na baladinha, né? Estou querendo fugir de alguma coisa. Provavelmente. Porque não tem sentido eu não querer ter meu espaço de descanso. Não tem sentido. Todo mundo precisa. E se eu vivo querendo descansar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, tem alguma coisa que eu estou querendo fugir também, no sentido de não querer olhar para a minha vida social. Eu preciso da minha vida social, do lazer, descansar, não necessariamente é ficar parado no mesmo lugar, né? Às vezes é assim, me tirar a marra de ficar em casa e ir sim para uma festa com amigos, rir, rir dos outros, brincar, ouvir problemas dos outros, ouvir resenhas dos outros. Porque você precisa entender que o mundo não é só sobre você, né? Mas também não precisa esquecer da sua vida, indo direto para esses lugares, ou ficar direto, lembrando da sua vida, trancada dentro de casa. Ou fugir da sua vida, trancada dentro de casa, jogando. Porque tem vários pontos que a gente poderia pensar dentro desse mesmo problemático, de ficar dentro de casa ou viver dentro de festa. Perfeito. Eva, muito obrigada pelas informações. Eva, Karine, com a gente aqui, psicóloga, trazendo orientações bem interessantes aí sobre manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio na vida social, manter o equilíbrio também quando a gente precisa passar os nossos momentos a sós, né? Tudo é uma questão de equilíbrio na nossa vida para que a gente viva bem aí por muito tempo. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. 9 horas e 51 minutos. What's up, cidade?